Casamento. A reação de cada uma palavra é diferente. Tem gente que só pensa na cerimônia, outros só nos gastos. Tem aqueles também que já pulam tudo e se imaginam velhinhos ao lado da pessoa amada, naquele estilo fofo dos filmes de animação. Mas afinal, como eu devo encarar o casamento? Ah, isso depende muito de com quem você conversa. Há menos de um mês do grande dia, Denise não pensa em outra coisa. Eu passo 24 horas pensando no casamento. Todo dia, quando eu estou fazendo meu trabalho, eu penso em alguma coisa que tem que anotar, que eu lembro. Daí depois eu fico pensando em outra coisa. Aí eu fico pesquisando coisas de casamento, até às vezes desconcentra do trabalho. Mas há 24 horas pensando. Como a maioria das pessoas, ela tem planos e sonhos para a vida de casada. Eu espero ser muito feliz. Eu espero ter um companheiro dentro de casa. Eu espero que ele me ajude na minha vida espiritual, na minha vida profissional. Eu sempre fui muito dependente, eu fico muito carente, assim. Então eu sempre fui muito sonhadora, talvez até demais com o casamento. Sempre quis casar e tal. Eu espero que minha vida mude para melhor. Para quem já casou, como é o caso da Jaque, o foco mudou. Mesmo com menos de um ano de casada, ela sabe que nem sempre são tudo mil maravilhas, não. Quando a gente namora, a gente está noiva, a gente acha que vai ser tudo lindo, tudo perfeito. Claro que é tudo lindo, né? Mas não é tão perfeito quanto a gente acha. Quando você mora com uma pessoa, cada um cresceu de um jeito, tem costumes diferentes. Então é um pouco diferente do que você imagina. Não que seja ruim, mas não é aquela coisa de perfeição quanto de fato. Uma briguinha ou outra sempre vai acontecer, né? Faz parte. Você acaba desentendendo porque cada um tem ponto de vista, né? Então você tem que olhar para o outro, não como se estivesse errado. Porque você acha que o seu ponto de vista está certo. Mas cada um tem uma opinião, então você tem que ajustar, entendeu? Já a Denise está na fase do encantamento, mas garante que já passou por momentos de dúvida. No dia que eu fui marcar o casamento civil, eu olhei para ele e falei Nossa, é com ele mesmo que eu vou casar. Mas depois passa. Agora já falta pouco tempo, então eu já estou decidida, não fico pensando nisso. Mas é ele que está pensando. Ele fala para mim, nossa, para o resto da vida é uma decisão muito importante. Dá um pouco de medo, sim. Mas eu sempre orei muito para que Deus me desse uma pessoa que combinasse comigo, que me fizesse bem. Então eu tenho certeza que ele escolheu o meu noivo. É isso aí, Denise. O segredo é casar pelos motivos certos. O casamento não tem que ser uma salvação, né? Tem muita gente que casa porque não quer trabalhar, muita gente que casa porque quer amarrar o homem, né? Não quer ter ciúmes e aí é uma maneira de assegurar que o parceiro não vai trair. Eu vou fugir de algum desconforto meu casando. E quando você não tem um equilíbrio com o parceiro, o casamento acaba sendo muito pior. Você ouve muita gente falando que o casamento é difícil, que o casamento é complicado, porque vai para o casamento com uma expectativa de mudança e de salvação. O casamento tem que ser um passo para o casal que está preparado para uma outra etapa da vida. Que quer construir uma família, que se entende, que colabora, que se conhece, que tem intimidade, que sabe lidar com os defeitos um do outro. Do jeito certo e na hora certa, o casamento pode ser uma grande alegria. Sabe que você sempre tem alguém que você pode contar, você chega em casa e tem alguém para conversar, sabe? Tudo que você for fazer, ele está ali com você. Acho que essa é a melhor parte.